Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre os eventos observados na sétima semana de desenvolvimento embrionário, ou seja, a penúltima semana dessa fase de desenvolvimento do embrião no interior do útero. Bem, na sétima semana nós podemos observar nos membros o surgimento dos raios digitais, que vão posteriormente dar origem aos dedos. Esses raios digitais vão surgir inicialmente nos membros anteriores e só depois de algum tempo nos membros posteriores. Esses membros começam a ter a sua ossificação, ou seja, a partir de um arcabouço cartilaginoso vai começar o processo de ossificação. Durante a sétima semana, observa-se uma diminuição da curvatura da região da cabeça e do pescoço, que estavam muito evidentes no início da sétima semana, como vocês podem ver aqui ao lado. As orelhas durante a semana estão aqui, podemos ver aqui embaixo, com uma implantação muito baixa, próxima do pescoço. Os membros, que eu já falei aqui anteriormente quando disse sobre os raios digitais, já estão com segmentos definidos. Então você já tem a região do braço, do antebraço, tudo bastante definido, com as mãos definidas e o início da formação dos dedos durante a semana. A hernia umbilical fisiológica, que surgiu na semana anterior e que foi importante na semana anterior, devido ao pequeno tamanho do embrião, ela vai começar a regredir e vai terminar essa regressão apenas na décima primeira semana. Bem, os eventos da sétima semana são esses. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau!